Fala Jurássicos, bem-vindos a mais um vídeo do canal TerrorSauro e no vídeo de hoje eu trago aqui para vocês um clássico dos arcades jurássicos e sim, eu estou trazendo aqui para vocês Super Off-Road, esse mega jogaço de corrida que eu joguei bastante no Super Nintendo essa aqui é a tela onde a gente pode fazer os upgrades no nosso carrinho que eu vou mostrar mais para frente para vocês e o jogo é basicamente isso aqui Jurássicos, a tela mostrando toda a pista e nós temos que controlar o nosso mega carro aqui por essas pistas cheias de saltos, de rampas, de buracos, de depressões, de descidas, de subidas então é um jogo bem estilo Off-Road mesmo, essa é a ideia do jogo se você não está ligado, eu sou o carrinho vermelhinho, então aquele carrinho vermelhinho que está em segundo sou eu, olha só que interessante, o carrinho que está em primeiro é o prata, tá Jurássicos? para você que tem algum problema para não enxergar cores se você é daltônico o primeiro que é o mais claro que você deve estar vendo é o computador e o segundo ali na lista sou eu, tá galera? então eu estou aí em segundo lugar, nós estamos passando agora pela quarta volta o carrinho cinza já fez a quarta volta, a galera agora que acabou de fazer a quarta volta e o jogo é bem simples, mas ele é muito divertido e também muito difícil, deixa eu falar para vocês bom, terminou a primeira corrida, nós ficamos em segundo, o que é bom, né? porque nos garante pódio e também nos garante um dinheiro então o primeiro ganha 150 mil, o segundo ganha 100 mil e o terceiro ganha 50 mil se você ficar em último lugar, você é penalizado, ou seja, você perde parte dos upgrades que você fez no seu carro e galera, não recomendo, fica muito difícil perder esses upgrades eu vou deixar vocês curtindo um pouquinho o som do game e daqui a pouco eu volto contando mais curiosidades sobre este jogo Terminamos em primeiro lugar, Jurássicos conseguimos 150 mil e pegamos mais 20 mil de cash durante a corrida não sei se vocês observaram, mas durante as corridas fica aparecendo nitros para a gente pegar e também sacos de dinheiro que a gente pode pegar, sacos de dinheiro de 10 mil, de 20 mil então isso tudo ajuda a gente a incrementar, fazer o upgrade no nosso off-road originalmente o jogo se chamava Ivan Iron Man Super Off-Road de Stuart lá em 1989, quando o jogo foi lançado para os fliperamas mas devido a problemas autorais, quando ele foi lançado para outros consoles tiveram que tirar o nome do Ivan e o jogo ficou somente como Super Off-Road os detalhes desse jogo é que são muito interessantes, Jurássicos quando a gente passa perto de uma bandeira, ela se mexe quando a gente passa pela água, ela se mexe também tem uma animaçãozinha para a água para esses fênus que tem durante a pista, também tem uma animação você consegue quebrar ele se você bater mais de 3 ou 4 vezes então são pequenos detalhes que deixam o jogo muito bom e logo o fato do carro saltar para tudo quanto é lado e você vê a sombra do carrinho, apesar de ser um gráfico para tempos atuais muito atrasado mas na época era muito interessante, muito legal esse gráfico bom, terminamos a corrida, eu tenho um cache aqui eu vou colocar mais um pouco na aceleração e também vou colocar aqui um nitro para eu poder ter um nitro para usar durante as corridas aqui nós temos agora a animação do bandeirinha quando começa a corrida ele dá um tiro para cima e quando termina a corrida ele mexe a bandeira indicando que finalizou ali a nossa corrida bom, nós estamos em primeiro lugar por enquanto seguindo desse cinza que está todo vapor atrás da gente que é passar por todo custo nós podemos observar também que tem um placar cinza que mostra o tempo da corrida embaixo ele tem a volta que cada um está com a sua respectiva cor para indicar quem é quem embaixo também tem o nitro indicando o quanto cada um tem de nitro que pode usar durante a corrida então você pode comprar até 99 nitros você pode passar a corrida toda só com nitros só o que eu recomendo demais e deixa muito divertida a corrida e pode observar que o cinza está lá na frente ele não dá tempo, ele é muito rápido esse cinza até porque eu não estou com um carro tão forte assim eu ainda estou fazendo upgrade no carro, não estou investindo tanto em nitro por isso que o cinza fica com essa distância longa depois de umas 10, 15 corridas eu vou começar a dar trabalho para esse cinza porque eu vou começar a ganhar as corridas em 1991 a Virg Game produziu uma versão do game para o NES e depois a Leland Trendwest também liberou outras versões para outros consoles como o Super Nintendo, o Master System, o Genesis, a Amiga e o MS-DOS então você podia jogar esse game em outras plataformas olha que coisa maravilhosa essa versão que eu estou trazendo para vocês é a versão do Super Nintendo a versão que eu joguei bastante quando era criança confere só que música legal galera bom, agora que terminou a corrida nós terminamos em segundo lugar eu vou mostrar para vocês o que a gente pode fazer de um upgrade no nosso carro então nós podemos fazer o upgrade da aceleração, do motor, dos pneus, da suspensão e dos nitros nós podemos comprar nitros, se você tiver dinheiro você pode comprar quantos nitros você quiser e foi dada a largada Jurássicos largamos em primeiro, já estamos em segundo o Azulzinho acabou de passar a gente Jurássicos vamos fazer aqui uma curvinha por fora ah não cara, olha só o que eu fiz me embarbaquei demais ali naquela parte Jurássicos vamos tentar recuperar essa volta aqui que ficou muito ruim para a gente nós estamos em último lugar galera deixa eu tentar chegar no pessoalzinho aqui para ver se eu consigo terminar pelo menos entre a galera do pódio lembrando que quando a gente fica em último lugar ou seja, em quarto a gente ganha a penalidade de perder alguns upgrades que a gente fez no carro então é muito ruim Jurássicos não recomendo que você perca as corridas procura ficar no pódio, pelo menos em terceiro para garantir e conseguimos recuperar, ficamos em segundo olha só que coisa boa o campeonato conta com 99 corridas e o objetivo é você chegar no final dessas 99 corridas com a maior quantidade de dinheiro do que os outros adversários então quem vai ganhar o campeonato é quem tiver mais dinheiro na conta bancária bom Jurássicos, eu fiz o upgrade ali no motor vamos ver se a gente vai conseguir chegar em primeiro porque eu não tenho nenhum nitro para competir então o nitro também se faz muito útil na corrida para a gente chegar em primeiro porque como vocês observaram aquele cinza gosta muito de nitro ele tem 80 nitros ali que ele pode usar, tá galera? o azulzinho tem 5 nitros e o amarelinho não tem nenhum nitro o amarelinho é aquele que fica por último só para você não perder para você perder tem que ser muito ruim tipo eu, assim então o amarelinho está ali só para competir só para deixar o player entre os primeiros colocados bom, o cara pegou 20 mil, cara que cara surtiu, velho deixa eu passar aqui pelo cantinho uma coisa ruim também é que sem nitro a corrida fica meio monótona, né? não tem o que a gente fazer porque o cinza vai ficar muito longe ele dispara na nossa frente e ficamos de novo em segundo lugar ganhamos ali 100 mil muito bom, Jurassic mas agora eu vou fazer o upgrade aqui no meu carro devido ao grande sucesso do jogo houve também outras sequências para o game em 1993 foi lançada uma sequência para o Super Nintendo chamada Super Off-Road Abagia em 1997 foi lançada outra sequência agora para os arcades chamada Off-Road Challenge sendo portada em 1998 para o Nintendo 64 e a última sequência que teve realmente para o game foi em 1999 chamada Off-Road Trovão também para os arcades bom, Jurassic eu vou ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje não esquece de fazer aquela avaliação que é muito importante para eu saber se vocês estão gostando ou não dos vídeos se é a primeira vez no canal muito bem-vindo não esqueça de se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos se possível compartilhe nas suas redes sociais para me ajudar com a divulgação do canal e a gente se vê, lógico, num próximo vídeo valeu Jurassic até mais e ah, eu vou deixar ainda correndo mais umas pistas aqui para vocês matarem a saudade desse mega jogão e ah, eu vou deixar o que vocês irem se atio aqui em cima ou não e A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí